Essa é uma preocupação extremamente comum de todo mundo que está com uma dor de cabeça muito intensa. Nossa, vou ter tanta dor que vou ter um AVC agora. Isso não é verdade na grande maioria dos casos. Como então eu tenho que me orientar para saber se eu tenho que me preocupar ou não com a dor de cabeça? Se a dor muda o padrão dela, se a pessoa sempre tem um padrão de dor e ela está vindo naquele mesmo padrão, às vezes um pouco mais intensa, dificilmente, só pela mudança de intensidade, isso significa algo de maior gravidade. Se tiver dúvida, começa a pressão. A pressão algo mais alto, tipo 15 por 9, 16 por 10, isso não é sinal de gravidade. Isso não é sinal de que a pressão está causando a dor. E não é sinal de que a pessoa vai ter um AVC. Mas, se a pessoa está tendo uma dor diferente, ou seja, a pessoa sempre tem uma dor do mesmo lado, sempre do lado direito, pulsar, é daquele jeito. A pessoa teve uma nova dor do lado esquerdo, muito intensa, muito forte, muito aguda. Isso é uma dor que tem que se preocupar, é uma dor que mudou o padrão. Quando muda o padrão da dor, especialmente para algo muito intenso, muito forte, tem que se valorizar e tem que se buscar e buscar naquela hora, não deixar para depois, não deixar para o outro dia. Buscar um pronto-socorro, de preferência que tenha neurologista, para saber avaliar corretamente e fazer uma tomografia, para saber se não teve nada que se preocupar com a mudança de padrão da dor. E, nesses casos, sim, vale a pena ter uma investigação. Sempre a chave é a mudança do padrão da dor, ou alguma dor muito diferente que assuste o paciente, que seja nova para o paciente. Agora, só por ter uma intensidade maior do que o normal, isso não é sinal de risco de AVC e nem de que a pressão está alta. Para ter algum mínimo controle, para ter prova dos noves, meça uma pressão. Peça um aparelhinho, ou um aparelho que meça no braço, tem automáticos, ou vai numa farmácia, ou num posto de saúde, veja se a pressão está alta e tire a dúvida disso. Se não tiver, tente ver pelo menos se o pulso está rítmico, ou se ele está muito intenso, ou se está alterado, se o coração está batendo o compasso correto. Se tem qualquer coisa diferente, que a gente chamou diferente, como o pulso não está no ritmo, se você está sentindo algum sintoma no corpo, fora do normal, não perca tempo, não espere a dor passar, vá imediatamente ao pronto-socorro, para que o neurologista avalie o seu caso e decida se é caso de fazer algum exame ou não, ou só de uma analgesia. Se você gostou dos nossos vídeos, se inscreva em nosso canal, dê aquele like, deixe os comentários e compartilhe o máximo possível, pois conhecimento quanto mais difundido, melhor para todos.